Boa tarde, galerinha. Boa tarde, amigos e amigas que faz parte aí, que curte os trabalhos do erra, apicultura. Galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz uma captura. Vou mostrar do início. Hoje eu não vou trabalhar. Vou botar os rapazes pra trabalhar aqui. Vou só tentar mostrar pra vocês. Primeiro passo. Os rapazes estão acendendo um fumegador ali, ó. Crucial você ter um fumegador, que é pra você botar fumaça na bicha se precisar. Eu já vim aqui, já vi a abelha. Eu sei que vai ser colocado... Ela é pequena. Vai ser colocada numa caixa pequena. Então, pra que trazer uma caixa grande? Vamos trazer a caixa pequena. E tá aqui, ó. Nossa abelha. Ela é uma abelha pequena. Parece que ela não é tão grande. Então, trouxe uma caixa pequena pra gente colocar. Galerinha, desde já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem com os amigos. Aperte o sininho da notificação, que é pra ter notificação toda vez que a gente fizer vídeo. Isso é show, galerinha. Faça isso pro seu amigo aqui, que a gente tá na crescente. Olha aí, galerinha. Nosso trabalho é fantástico. Nós estamos aqui tentando salvar essas abelhas. Essa abelha aqui tá condenada, porque o cara vai tocar fogo nela. Com certeza que ele tá fazendo um serviço aqui nesse variante, tá? Vai botar umas plantas. Ele não quer ela aqui. Ou ele vai tocar fogo ou botar veneno, que é o que o pessoal faz por aqui na região. E isso é um crime, né? Mas, infelizmente, nosso país não tem nele. Galerinha, a gente vai resgatar ela. Acompanha o vídeo aí. Galerinha, vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, dar uma fumacinha nela aqui, galerinha. Que é pra ela não... Ela vai recuar, vai entrar pra dentro da caixa, vai encher o abdômen de mel. E ela não vai ficar agressiva. Aí, segundo passo, nós vamos fazer uma limpeza aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Aí, galerinha. Começando, iniciando aqui. Começar a iniciar a limpeza, né? A gente isola. A gente vai isolar o cupim do resto dos pau. A gente vai isolar aquele cupim do resto dos pau, que é pra abelha não... Pra abelha... Quando nós abrir a caixa, a abelha rainha, ela vai tentar correr pro canto. Pra ela não ter acesso a outro pau, pra ela não subir pra cima de outro pau, entendeu? Aí a gente faz essa limpeza aqui. E fica melhor da gente trabalhar também, né? Fica bem mais melhor pra gente fazer o manejo. Aí, galerinha. Dentro da casa da bicha lá, acho que não vai dar pra trazer ela pra cá, não. Pega lá, tá? Você pega o pau lá. Pega o cupim, pega o cupim, que o senhor vai cortar. Fica bem aqui, ó. Aí, galerinha, que hoje tá tudo ao vivo e a cores. Hoje vocês vão acompanhar do começo ao fim aí, o processo completo. Vamos pegar o cupim, galera? Vamos trazer ele pra cá, pra esse limpo aqui, ó. Isso, pode de força, pra não cair. Tá caindo um monte de abelha. Tá caindo um monte de abelha também. Traga pra cá. Pode trazer. Vamos aí, vamos aí. Vamos, vamos, vamos. Tá com medo de limpar aqui, ele já não tá vendo pra limpar lá. Vai vir pra cá. Aí, galerinha. Vem, vem, vem. Vem aqui. Achei de mel. Olha aí, galerinha. Show. Pode botar nada nas coisas. Não olha o que é o grão demais, não. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos começar aqui a fazer o resgate dessas... Aqui, eu fiz mal montado. Pode tudo aqui, ó. Não, tá na tampa, vem aí, ó. Ó, tá na tampa aqui. Olha aí, galera. Belezura, galera, olha. Colocar em cima da tampa, é? É. É do jeito que tá aqui. Essa raiva não tá por aí. Pronto, galerinha. Não deu mais pra mim fazer... Pra mostrar pra vocês tudo, porque... Eu tô ajudando os meninos aqui. Aí, não deu pra mostrar a vocês... Passa a passa aí, como a gente faz. Mas... Já fizemos o processo, viu, galerinha? Olha aí, ó. Os quadrozinhos aqui. É uma abelhazinha boa, galera. Olha, ó. Olha só, galera. Pequena. Mas, porém, boa. Não tão pequena. Olha os quadrozinhos dela aí, ó. Show. Quadro de clia. Muita clia. Muita clia nova. Muita clia nascente. Isso aqui, galerinha. Olha lá dentro lá, ó. Aqueles branquinhos lá, tudo é clia nova. E essas que tá operculada por cima aí, tampalha, é tudo clia nascente. Aqui vão seis, sete, tá tudo nascendo. Show, galera. Tá muito... Essa abelha aqui vai ficar show. Fé em Deus. Aí eu vou tá tentando... Aqui, deu três quadros. Quadro bom, né? Aí eu vou tá tentando achar a rainha. Se eu conseguir achar, eu mostro pra vocês. Lembrando, galerinha, que é essencial você... Como eu vou fazer esse manejo? Deixar... As clia no centro. Bem no centro. Tá vendo aqui, ó? Como deu só três quadros, vamos deixar bem no centro. Aí a gente bota um quadro do lado. Quadro sem clia. E outro do outro do outro, entendeu? Logo, logo, ela vai começar a puxar. Se tivesse cera violada aqui, a gente já botava também, mas não tem, né? Logo, logo, ela vai começar a puxar. Tá vendo aí, galera? Aí fica nesse sistema aqui, galerinha. Agora vamos tentar achar a rainha. Se eu achar, eu estarei voltando e mostrando pra vocês. Provavelmente a gente acha. Agora aqui vai ter que ser uma... Ter tempo. Pronto, galerinha. Resgate bem sucedido, galerinha. Tá entrando só um restinho de abelha que tá aqui no chão. Mas já tá tudo dentro dessa abelha, viu? A rainha a gente não viu 100%. Eu tenho uma leve impressão que eu vi ela entrando. Então, resgate bem sucedido, galerinha. Graças a Deus. Vamos só colocar no lugarzinho aqui, galerinha. Mas o vídeo é esse, viu? Não esquece, galera. Inscrever no canal, deixar aquele like, galerinha. Vamos proteger as abelhas, galera. Que Deus abençoe cada um de nós.